Deus vai abrir os caminhos, quebrando as correntes, tirando o espinho Ordem os meus anjos pra contigo lutar, ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra primeiro confiar, caminha contigo de noite e de dia Ele em suas mãos, sua bênção chegou, começa a cantar com muito louvor Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor A gente precisa entender, o que Deus está falando Glória a Deus! Aleluia! Quando Ele fica em silêncio, Ele sai trabalhando Glória a Deus! Aleluia! Amém! Glória a Deus! Aleluia! Amém! Basta somente esperar, o que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer Levando louvor, simplesmente louvor fodendo louvor Tá chorando louvor Precisando louvor Táumerendo louvor Não me importa, não ouve Seu louvor e bate o céu Deus vai a frente abrindo o caminho Quebrando as correntes de tantos espinhos Ordem os seus anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra atender o conflito E a caminha contigo de noite em dia E as suas mãos, sua bênção chegou Começa a cantar com muito louvor 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 Eu sou o meu amor Eu sou o meu amor Que brota o meu coração Transforma-me conforme Tua palavra Enche-me até que me se agir a Ti Então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como noite sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usada A tal manteiga que te atraja Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me, Senhor E me conhece E grota o meu coração Transforma-me conforme Tua palavra Enche-me até que me se agir a Ti Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite Como morte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usada Eu quero ser usada Eu quero ser usada Tal maneira Que te agrade Qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Aleluia Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Usa-me Sonda-me Aleluia Quebranta-me Glória a Deus Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Como um farol que brilha a noite Como morte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta Quebranta-me Eu quero ser usada Tal parte Que te agrade Em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Sonda-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me 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 Quebranta-me Transforma-me Senhor Glória a Deus Obrigado Deus Amém Glória Amém Amém E ele Gritos Escute o que eu vou dizer